Rapaz, então assim Eu gostei muito lá do Termo do Eduardo Já teve situações assim Engenharia aduaneira Que usava o termo, teve algumas pessoas Que usavam o termo engenharia aduaneira Quando eu participei Do evento Da Mainô, estava escrito Perita aduaneiro Eu achei que faz total sentido E assim, eu estou credenciado há 24 anos No começo a gente tinha Um termo um pouco estranho Porque você não era nem perito O termo que se usava era assistente técnico Assistente técnico Da Receita Federal Só que o termo assistente técnico Quando você pensa no judiciário Está errado, você tem a função Do perito, do juiz E você tem os assistentes técnicos da parte Então quando você vai falar De alguém que está realizando Um laudo para o juiz É sempre o perito Quando essa pessoa está auxiliando As partes É um assistente E nesse caso O termo era estranho Porque você chamava assistente técnico Da Receita Federal Porém, você está auxiliando O auditor fiscal Mas você seria um assistente Até que um amigo Depois de um tempo Mandou uma informação Para mim, um amigo da Receita Mandou uma informação Ah, perito da Receita Alguma coisa assim Eu falei, não, mas não é perito Isso não faz muito tempo Não, Raia, dá uma olhada aí Aí eu olhei Realmente, é perito Perito da Receita E no meu ponto de vista Acho que o termo Perito aduaneiro Que o Eduardo criou Muito interessante Pois é